Música 6h22 voltamos ao vivo na TV em Tempo SBT Amazonas, olha um agente de portaria foi espancado pela população depois de assaltar um posto de combustíveis lá na zona centro-oeste da capital. Segundo os proprietários, o suspeito roubava o estabelecimento pelo menos duas vezes na semana, é isso mesmo. As imagens gravadas de celular mostram a fúria da população ao se deparar com um assaltante. O homem que é espancado foi identificado como agente de portaria, o desleio Oliveira Silva, de 41 anos. O criminoso tinha acabado de assaltar o posto de combustível quando caiu da motocicleta durante a fuga. Esta era a motocicleta que era utilizada pelo criminoso. A ousadia era tamanha que ele já tinha até o hábito de tampar a placa com esse saco plástico de lixo. Foi esse saco aqui que o frentista observou na hora que estava aqui próximo à roda. Ele achava que tinha engatado, só que durante o abastecimento o homem ignorou isso. E foi aí que o frentista percebeu que se tratava do mesmo assaltante que já havia roubado o posto outras sete vezes. Eu me abasteci ele, ele pediu para me pegar a máquina do cartão de crédito, eu peguei e quando eu me virei para ele de frente ele já estava com arma em punho, colocou na minha cintura, pediu a renda da noite, mandou ficar quieto, eu fiquei normal, a gente está acostumado com esse tipo de situação. Aí eu entreguei a renda para ele, ele mandou ficar quieto e disse assim, não reage, não reage, fica quieto aí. Quando ele saiu, montou na moto de volta e foi sair, ele ficou preso na canaleta do posto, não conseguiu sair da moto. Aí eu gritei para o pessoal que estava perto, ladrão, ladrão, ladrão. Populares atenderam ao pedido de socorro do frentista e iniciaram uma sessão de espancamento que só terminou com a intervenção de um policial que estava paisana no local. Mas as agressões só cessaram mesmo com a chegada de policiais militares da 17ª CICOM. Assim que a viatura chegou, nós fizemos a detenção dele, levei até o SPA da redenção para fazer os procedimentos médicos, porque ele estava muito espancado, com corte, com efeito de sutura no rosto dele, levou pontos na testa, no nariz. O agente de portaria estava portando este revólver calibre .38, que estava municiado. Ele teria conseguido o armamento com traficantes da zona norte de Manaus. Ele emprestou de um cara, um Viver Melhor. Ele tem uns conhecidos lá, ele falou que é do CORRE, né? Ele disse que se ele usa esse termo, é envolvido com tráfico e assalto. E eles levantam o dinheiro assim. O homem não tinha antecedentes criminais, pois nunca havia sido capturado. Na mochila do suspeito, a polícia encontrou vários certificados de cursos na área de segurança, currículos e até cartas de recomendação. Ele revelou aos PMs que estava em busca de um emprego na área, mas as ações dele mostravam o contrário. Oudinei aparece nessas imagens das câmeras de segurança do posto. Nesse assalto, que foi em agosto, ele rende um cliente em um dos frentistas. Segundo o proprietário do estabelecimento, eram pelo menos dois roubos por semana. Oudinei foi autuado por roubo majorado e porte legal de arma de fogo. É a população revoltada. E esse não foi o único assaltante que foi espancado aí pelos moradores, pela população, não. Bota a Samara Marcel ao vivo pra mim aqui na tela, que ela tem mais uma ocorrência bem semelhante, né Samara? Exatamente, Mariana. Nós vamos começar esse resumo policial. Falamos sobre uma ocorrência que aconteceu na Avenida Constantino Nery na noite desta quinta-feira. Um homem foi espancado após assaltar uma universitária. A jovem não quis ser identificada, mas ela comentou com os policiais que tinham acabado de sair da faculdade quando foi surpreendida por um homem identificado como José Souza, de 26 anos de idade. Os populares que estavam ali naquela região perceberam que a jovem foi assaltada e eles correram e espancaram esse homem. Logo, a equipe da polícia militar chegou no local e conduziu o José ao 12º Distrito Integrado de Polícia. Outra ocorrência policial aconteceu na Zona Norte. Um homem que não quis ser identificado foi esfaqueado nas costas pelo próprio pai de 44 anos de idade. Segundo a vítima, esse homem é alcoólatra e usuário de drogas. Já tem um histórico aí de agressão dentro de casa. O filho, a vítima foi encaminhada a uma unidade hospitalar, não corre risco e esse filho não quis registrar um boletim de ocorrência contra o próprio pai. Outra situação bem parecida com essa, Mariana, aconteceu na Zona Leste. Um homem de 44 anos que não teve o nome divulgado, quando ele chegou em casa, no São José, ele foi esfaqueado pelo vizinho, um menor de 17 anos de idade. A causa do crime ninguém sabe, a polícia ainda está investigando essa motivação. Outra ocorrência aconteceu no Jesus me deu. Um homem que também ainda não foi identificado, o corpo da vítima ainda não teve identificação, foi encontrado numa área de mata com perfurações. Os moradores do local disseram que há uma possibilidade desse homem estar tentando assaltar ali aquela região e os próprios moradores terem assassinado esse homem. A delegacia especializada em homicídios e sequestros também está investigando esse caso. Mariana. A Samara Marcial ao vivo trazendo as ocorrências pra gente. A gente vai ver agora a segunda parte da série especial Zona do Medo. Os nossos repórteres mostram como bairros que antes eram pacíficos se tornaram verdadeiros palcos de guerra. Moradores antigos recordam os dias de calmaria. A Betânia era um bairro muito tranquilo, muito calmo. E agora não, agora nós massificamos. O bairro começou a ganhar, sabe, uma condição de anonimato. A gente já não conhece muita gente, muita gente nova, gente que saiu, gente que chegou. Lembranças de uma época que não volta mais. Tempos que mudaram. A população da Zona Sul se expandiu. Áreas foram invadidas e ocupadas de maneira irregular e desordenada. Um processo que levou vários anos, mas que se consolidou numa das regiões mais tradicionais da capital do Amazonas. Hoje, segundo o censo de 2010, pouco mais de 285 mil pessoas vivem nessa região de Manaus. São 19 bairros, antes conhecidos pela boemia, mas onde atualmente impera a criminalidade. Caminhando por essa região não é difícil encontrar as marcas da criminalidade. Eu estou na parte da frente do cemitério São Francisco, que fica no Morro da Liberdade. Aqui a gente vê claramente que a região está demarcada por uma facção criminosa. Assinaturas de facções impressas nas paredes são uma espécie de aviso. Em áreas dominadas pelo crime, a liberdade inexiste. A vida nessas regiões é uma eterna desconfiança. Vive atrás de grades? Quando acontece alguma coisa que dá medo, um tiroteio, por exemplo, o que é que o senhor faz? Eu fico aqui mesmo, porque não é minha aqui, não faço nada. Só escuta e fica abaixado, guardadinho? É. Na lei das organizações criminosas, a morte funciona como uma moeda de troca. O domínio pelas áreas do tráfico é manchado por sangue. É uma disputa por território. Nós temos duas facções aqui brigando por território. Uma facção de abrangência nacional e uma facção regional. Um racha entre membros de uma mesma facção criminosa fez crescer a onda de violência na Zona Sul. José Roberto e João Branco, líderes da Família do Norte, romperam a irmandade em uma guerra pelo domínio do tráfico. Os membros subordinados a esses chefes e a facção rival, elas começam a pensar que uma está fraca e começam a brigar por pontos de venda de droga. Mais recentemente, José Roberto aliou-se a Ocimar Prado Júnior, o Coquinho. Ele é líder do Comando Vermelho do Amazonas, facção que teria ordenado vermelhar Manaus, seja com tinta, seja com sangue inimigo. Aqui é um bairro meio nervoso, né? A gente tem que andar com cuidado, né? Daqui pra mim aparece um... Ele pode andar de bobeira? De bobeira não, né? Se der de bobeira, ainda mais que onde nós temos aqui é lugar de puxar o peão aqui. A Zona Sul se tornou uma zona de medo. Olha, agora eu dou uma super dica pra você. Vamos falar de quem entende de ar-condicionado e refrigeração em Manaus. Afinal, é a loja de fábrica do inventor do ar-condicionado, Willis Carrier. Estamos falando da Totaline, uma loja que há 26 anos vem proporcionando conforto e bem-estar aos seus clientes. Na Totaline você encontra toda a linha de condicionadores de ar para o seu imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial. Aqui temos as linhas das marcas Midea, Carrier e Springer e ainda em diversos modelos e capacidades. Equipamentos da linha Inverter, que possui uma economia de até 40% no consumo de energia. Esse aparelho está disponível nas capacidades do modelo Highwall de 9 mil a 33 mil BTUs e no modelo piso-teto de 36 mil e 54 mil BTUs. Quer proporcionar esse conforto térmico aos seus clientes, amigos e familiares e ainda economizar na conta de energia? Ah, então, essa é uma excelente opção. Além dos equipamentos de janela de 7 mil e 500 a 27 mil BTUs, os tradicionais e compactos aparelhos que cabem em qualquer ambiente e no seu orçamento. Também temos os modernos e tecnológicos equipamentos Multi-Split Carrier, que tem a capacidade de refrigerar até 5 ambientes com apenas uma unidade externa. Isso sim é praticidade! Para você, instalador e revendedor, a Totaline possui uma linha completa de materiais de instalação e manutenção, como tubos de cobre, isolamento térmico, gás refrigerante, ferramentas de instalação. Ou seja, a Totaline tem uma solução completa em refrigeração e ar-condicionado. Venha nos fazer uma visita e conheça nosso ambiente com equipe de vendas especializada. No mês que vem, Manaus completa 350 anos e nós fomos às ruas, né? Perguntar das pessoas qual é a Manaus que você quer para o futuro. Os nossos telespectadores também mandam o vídeo em formato horizontal, com o celular deitadinho assim e a gente começa a mostrar agora. A Manaus que eu quero para o meu futuro é uma Manaus cheia de segurança, transporte de qualidade, lazer e qualidade de vida. Valeu! Você manda seu vídeo para a gente que a gente vai mostrar até o dia do aniversário de Manaus. E olha, você vai ver a seguir Manaus Futebol Clube e apresenta nova diretoria e também novas contratações. 6h34, não sai daí que eu volto já! Manaus Futebol Clube e apresenta nova diretoria e também novas contratações.